Bem pouco tempo atrás, o SENAC anunciou aqui mesmo na TV Barretos que os alunos do curso de técnico em estética estavam procurando pessoas interessadas a receberem atendimento por parte dos alunos, com acompanhamento dos docentes. Em apenas dois dias, todas as vagas disponíveis para a atual turma do curso já foram preenchidas, em uma clara demonstração do quanto as pessoas têm se importado com o aspecto facial e corporal nos últimos tempos. A docente do curso de técnico em estética facial e corporal, Rafaela Tavares, assegura que o mercado está aquecido e a tendência é melhorar ainda mais. Em dois dias já conseguiram completar até junho os atendimentos, não tem nem mais vaga para modelos. E nas clínicas também, Barretos está crescendo bastante, a gente está nesse mercado mais ou menos há dois anos, você vê como que cresceu aqui em Barretos. As pessoas, de uma maneira geral, de uns tempos para cá, já de alguns anos para cá, passaram a dar uma atenção melhor para esse assunto, né? Sim, e não só as mulheres, os homens também. Aqui em Barretos o clima é muito quente, então eles procuram tratamento de manchas ou oleosidade devido ao calor daqui de Barretos. E sempre tem bastante procura também para tratamento corporal, gordura regionalizada, celulite, aí não tanto para homens, mas para as mulheres. Quem atendeu ao chamado do SENAC foi ou ainda será, até o mês de junho, período em que a atual turma se forma, submetido a avaliações e tratamentos, como limpeza de pele, revitalização, higienização, tratamento para rugas, manchas, celulites, estrias e gordura regionalizada, entre outros. Você sabe o que é? Peeling é mais um dos tratamentos oferecidos aqui pelo SENAC. Aliás, neste exato momento está aqui a Luciana, que está passando por um tratamento de peeling. Luciana, por que você buscou o SENAC para fazer esse tratamento? Porque o SENAC tem profissionais, né? De excelente qualidade e é um lugar que eu confio. No seu caso eram algumas manchas que te incomodavam? Sim, sim. Eram algumas manchas que me incomodavam. Confiante no tratamento? Com certeza. André, André, é difícil? Aprender? Executar. Não, desde que você seja bem treinado, com bom aprendizado e com uma boa supervisão. Em média, o atendimento dura uma hora e são acompanhados pelos docentes, sendo que antes de receber o tratamento, o participante passa por avaliação para determinar qual o atendimento a ser realizado para atender as suas necessidades. E depois, até a final de informações do que você ksi o atendimento dura um determinado momento, talvez tenha sidobruous senso ao atender e com o tratamento de poder, E agora, vamos afirar isso. A CIDADE NO BRASIL